E nos lançamentos, verão 2001, aqui em São Paulo, Leonardo Brício. Moda para Leonardo Brício? O que é moda? Pergunta complexa essa. Pra mim, moda é o que eu uso no dia a dia. Eu não gosto muito disso que você vê e você nunca imaginaria vestindo. Eu gosto da moda casual, da moda do usual mesmo. Pra mim isso é moda. É uma roupa que eu me sinto confortável, que eu goste de olhar, que eu goste da forma que ela é confeccionada. Pra mim isso é moda. Leonardo pratica esporte? Sempre pratiquei, a minha vida toda. Eu comecei jogando futebol de salão, era péssimo. Aí joguei tênis, muita parte da minha vida, minha família toda joga tênis. Aí passei a jogar vôlei, parei, me machuquei inteiro. Hoje em dia eu sou nado, faço natação e só. Como é que está o momento profissional atual do Leonardo? Eu estou fazendo uma peça no Rio, a chama Rosa Tatuada, do Tênis Williams. Só que já estou saindo daqui a duas semanas porque eu vou pra Portugal com uma outra peça que eu fiz em São Paulo e no Rio, o Pericles Príncipe de Tiro, do Shakespeare, direção do Ulisses Cruz, que eu vou montar na cidade do Porto, com o elenco de lá. Eu quero saber do Leonardo Brisco, dos papéis que ele realizou até hoje, qual foi o que mais significou pra ti, Léo? Na TV? Olha, esse último da Muralha foi muito importante pra mim, porque eu acho que foi um encontro muito feliz de todo mundo, do elenco, com a direção, direção de arte, sabe? Tudo se encaixou de uma forma muito legal. Mas eu gosto também, gosto do Henrico do Rei do Gado, gosto do Anjo Mau, eu gostava muito também. A gente sempre tem um carinho especial por cada personagem que faz, né? Eu nunca, sabe, esqueço, assim, eu gostei de tudo que eu fiz, mas aí os últimos são os que vão ficando mais na memória, né? Que ficam mais a saudade, assim, mas eu curto muito tudo que eu fiz. E teatro, Léo? Você começou, foi pro teatro ou pro televisão? Teatro. Eu comecei a fazer teatro desde os 15 anos, assim. Como é que foi o começo? Difícil? Ah, sempre é, né? Mas é bom, assim, acho que o que é difícil se torna duradouro, as coisas são construídas de uma forma mais sólida. E eu fiz teatro amador mesmo, teatro, assim, de fundo do quintal. Depois fui pra um grupo no Tablado, lá no Rio. Fiquei muito tempo, sabe, juntando dinheirinho, sabe, porque durante muito tempo a profissão não dá muito lucro, né? Então, demorou muito, assim, pra eu me reafirmar, pra eu me reafirmar como ator, assim. Mas você tá aqui em São Paulo prestigiando o desfile da Blumen. Algum motivo em especial? Não, eu fui convidado pela Blumen, como fui convidado pela Elos também, que vou assistir amanhã o da Elos. Ah, eu gosto muito de moda. Eu morei dois anos em São Paulo, eu assistia muito o desfile. Eu gosto desse glamour, eu gosto desse burburinho, assim, do tudo que envolve a moda. Eu acho muito legal. Aí eu vim. Ok, então, Leonardo Brice aqui conferindo os lançamentos verão 2001. Obrigado, Leonardo. Obrigado a você.